Olá galera do canal, desculpa aí, eu não sei que é o Roblox, é o Roblox, eu quero ensinar muitos jogos, aqui ó, batalhas, se vocês forem Roblox, comentem aqui embaixo, oi amiga lagarta Oi, tchau A diretora falou isso pra você Meu Deus Porque seu filho veio de mim no colégio, o colégio não dorme, meu irmão não sabia de nada, mas Deus deu um grande ligamento que eu vou te nominar dele na oração A diretora, pois o seu Deus livrou o seu filho, nem só o seu filho, livrou os três, porque a ordem do colégio de noite, qualquer movimento, vai levar o seu filho, que é seu ordem do colégio, você não vai fazer nada, você quer ser a culpada O que é que tu fez aí, já? O que é que tu fez aí, já? O que é que tu fez aí, já? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.